O governo Lula do PT apoia o setor produtivo e está implementando o maior programa de infraestrutura da história de Goiás. Recuperamos, construímos e duplicamos inúmeras rodovias, além de tornarmos a ferrovia Norte-Sul uma realidade. O PAC fortalece Goiás com mais de 25 bilhões até 2010, contendo fortes investimentos em moradia, saneamento, água e energia. Com o PT, Goiás mais forte. Brasil no rumo certo. Obrigado.